No último episódio a gente não ganhou a La Liga, infelizmente. Mas calma que vai começar a temporada de 2031 barra 2032. E essa será a nossa última temporada aqui na Espanha. E a última chance de vencer a La Liga pelo Barcelona e também a Copa del Rey, título que nós nunca conquistamos. Além disso, vamos jogar Champions League e no fim da temporada a Euro de Seleções. A reta final do modo carreira de jogador tá chegando e eu já convido você a deixar o like, se inscrever no canal, arrumar um milhão e comentar aqui embaixo nos comentários. E temos aí a primeira novidade, o Manchester City venceu o PSG por 3x2 na grande final. Esse pau, o Haaland, vai ser eleito o melhor do mundo. E segunda notícia aqui, ó, o Manchester City tem duas Champions League até agora. É um time que deve ser pedra no sapato na nossa temporada, quando a gente for jogar Champions League. Espero não bater de frente com eles, pelo menos na fase da grupo. Na Conferência League foi o Aizzi e na Europa League, claro, foi a gente, Barcelona. E nas estatísticas fomos os artilheiros da La Liga, 30 gols contra 25 do Vinícius Júnior. Detalhe, jogamos metade dos jogos do Vinícius Júnior e tivemos muito mais gols que ele. Nas assistências, o cara foi o Fati, 21 assistências, coisa pra caramba. E a gente ficou na quarta posição, inclusive atrás do Fujimoto. Na Copa da Espanha, novamente, a gente não aparece ali nem entre as assistências. E na Europa League, a gente ficou muito atrás dos artilheiros. A gente terminou ali com 6 gols contra 9 do Alvarez que tá jogando no Hoffenheim. É o mesmo Alvarez do Manchester City, ele tá no Hoffenheim. A gente pode ver a Champions League. O Leão foi o artilheiro do Milan com 10 gols. Grande Leão, se pá, vou fazer companhia com ele, hein? Quem sabe o próximo clube, depois do Barcelona, seja o Milan. Eu quero que seja a Roma, mas a gente tem que passar pela Itália de novo. O Bruno Fernandes do Real Madrid terminou com 9. O Pulisic do PSG terminou com 8. E o Mbappé, nosso grande amigo lá do PSG, terminou com 6. Parece que o Mbappé tá entrando em declínio. E talvez a derrota ali contra o Manchester City na final seja por conta desse declínio. Mas tá aí o resumão, fomos campeões da Supercopa, vice da La Liga. Temos nas oitavas da Copa do Rei e na Europa League fomos campeões. Foram dois títulos em quatro campeonatos. Temporada 9, já temos contratação nova. Chegada do Smith. Vamos organizar uma festa pra ele e vamos ver onde ele joga. Ele é zagueiro, pode jogar de ponta direita e lateral também. 85 de overall. Alemão parece ser muito bom jogador. Espero no coração que ele coloque o Bagriel no banco. É porque ninguém merece mais Bagriel, nosso time titular. O Barcelona pagou 75 milhões de euros nele. Tem que fazer, vale a pena. E olha onde tá o Smith Royal, rapaziada. Ele foi pro Lyon. Ele tava no Verona e foi pro Lyon. Caraca, que fim de carreira trágico. Vai começar a temporada e a gente vai jogar o torneio de pré-temporada contra a Internacional de Milão, Liverpool. E finalizando contra o Manchester City. É um bom início de temporada pra testar o time. E o torneio de pré-temporada é um título que eu nunca ganhei. Além desses times europeus, nós temos ali times da Arábia. Ao Ilau, ao Xabi, ao Nasser. E também tem um europeu, Bayern de Munique. Tem um peso ganhar essa competição. E a gente vai tentar ganhar. Primeira escalação da temporada e não tem um Smith ali. Contratou ele pra ser banco? E ó, 81 de overall. Ter Stegen não se aposentou. Mano, não é possível que o Ter Stegen nunca vai se aposentar aqui, meu irmão. O time da Internacional tem Darwin Nunes, o Ozien, o Dunsgard, Diaby, Mount, Rodri, Gravenberg. Caraca, tá um time massa essa Internacional. Rola na pelota. E o campeonato é na Arábia Saudita. Esse estádio aqui é do Aul e Laus, se eu não me engano. Hum, Ter Stegen já fez uma defesaça. E eu tô pensando aqui, cara. Será que a Roma tá com um time compatível a isso da Internacional? Se a gente voltar pra Roma, a gente vai ter um grande rival. E isso facilitou a defesa. Vai ser, Fátia. Ô, Fátia, segurou muito. Aí eu tenho que fazer milagre. Porque o Fátia Fominha... Aí a caixa. Ter Stegen é brabo. Mas o Navarrete precisa começar a jogar. Eu não sei se o Chá vai começar a optar pela experiência. Na verdade, a gente tem um pitado, né? Mas o ideal seria botar o Navarrete. Até porque o Navarrete já tá com 83 de overall. E o Navarrete, mano, é um ótimo goleiro. Talvez não seja do nível do Ter Stegen ainda pela experiência. Mas o moleque precisa jogar pra pegar a experiência. Bate. Ai, na trave! Oh! Quase, meu! Ha, 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 ha! O perote mais bizonho da nossa carreira. Literalmente. O goleiro falha. Aí depois o cara chuta, bate na mão do screenar, mano. Que isso? E aí vocês acham que o homem vai perder? Vocês acham? Não vai perder. E o goleiro ali bugadão? Ha, 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 ha. Toma. 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 Não pega, papá. Não pega. Manda o primeiro. Sim. 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 E o penteado novo do Depo vai ser no próximo episódio. Eu peguei meio mal nessa bola, hein? Mas... Uma boa cobrança. Inclusive, já me diga aqui embaixo qual penteado eu coloco no Depo. Será que eu meto um vermelho igual eu botei no meu cabelo? Ou será que a gente bota um penteado completamente diferente? Vamos para o segundo tempo e a gente precisa virar se a gente quiser ser campeão. A gente tem que ganhar as três partidas. Bom dia, B. Boa. Bela marcação. De novo, de novo. Fecha ele. Não. O time da Internacional é muito bom, hein? E isso, pô, diz muita coisa. Porque a Internacional na última temporada nem chegou próximo de vencer a Champions League. Imagina o nível das outras equipes, rapaziada. Faz, moleque. Fugimoto. Vamos! É nosso! É o Japa. Da Cataluña. E eu gosto do Fugimoto. É um Japa que não é tão bom de bola assim. Mas ele tem gana. Ele tem vontade de fazer gol, de ganhar, moleque. Ele vai ajudar a gente nessa temporada. Se o papai do céu permitir e ele não for vendido. Aí é mais um do papai. Não pega, não. É o Rodri. Rodri, velho. Ai, é para ter chutado, Dedeco. Facilei, rapaziada. Cadê, ó? Contra-ataque mais o livramento que pegou ali a bola. Bora! Não vai dar mole, Ter Stegg. Olha a experiência. Olha isso, a tranquilidade, Ter Stegg. Essa é a diferença para o Nabarrete, né? Batezinho sacana, velho. Amigo, pré-temporada. Está dando carrinho desse daí. Por quê, mano? Por quê, mano? Fiquei até desconcertado depois desse carrinho ali do Rodri. Usando a vitória. Não, nem vi que ele tinha tocado para mim, mano. Aí vai tomar. Mandou bem para caraca, moleque. É o Roca, o Ser, né? Evitou o que seria o gol da Internacional. Aí o Roca deu mole. Não é o Roca, não. É outro. O número 6 é outro. A termina empatado. Provavelmente com esse empate a gente não vai ser campeão. Mas agora o jogo contra o Liverpool. Perdeu na primeira rodada. Para o Bayern de Munique, 2x1. E o Manstecini empatou com o time da Arábia, irmão. Se pá, ainda dá para ser campeão aqui. A gente vai depender de o tropeço do Bayern de Munique. Claro, ganhar os dois jogos. O que está ali? O Navarrete foi para o Liverpool? Não. Não, peraí, peraí. O Barcelona vendeu o Navarrete? Ah, mano. O Navarrete estava no início do jogo, cara. No início do episódio de hoje. Aí ele vai para o Liverpool. Mano, e mais jogadores foram vendidos aqui. Simplesmente surreal, rapaziada. Surreal o que o Barcelona está fazendo. Ora, eu vou ter que furar o Navarrete. Que é um goleiraço e é novo. Isso significa que a gente vai com o Ter Stegen até o fim da temporada. Falou? Navarrete? Gói de você, moleque. Mas... Ah, na trave, Deco. Agora vai. Ah, Navarrete. Tu é chato, Navarrete. Eu esqueci o quanto você é chato, mano. Olha lá, ele é muito chato, cara. Ele pega tudo. Não dá para entender, né? Tipo, manter o Ter Stegen velho. E vendeu o Navarrete. Está com 83, 84 de overall. E para piorar, a nova contratação Smith nem está jogando, mano. Pagaram 75 milhões de jogador para ser reserva, eu acho, né? É bizarro. É bizarro, é bizarro, é bizarro. Bola, vai, Fati. Perdeu, Fati. Não, Fati. Ter Stegen está velho, mas sabe defender ainda. Sempre soube defender e vai defender bem até o fim da carreira dele. O cara é brabo, mas, assim, eu repito. Navarrete é novo, rapaziada. Enfim, quero nem saber também, não, porque essa daqui é a minha última temporada no Barça. Só quero que o Ter Stegen faça milagres nessa, porque aí ele vai ajudar o Deco a conquistar os títulos importantes. Ah, eu pensei que ele ia dar para frente assim, ó. Gol do Líbia. Que bola, vai, Fati. Vai para cima, Fati. Fati está muito medroso, mano. Vou falar para vocês, é decepcionante a nossa atuação aqui nesse torrente pré-temporada. Os times estão bem melhores que os nossos, não só em atuação, mas também em overall, mano. Vai ter que fazer milagre na Champions League para ser campeão esse ano, rapaziada. E eu espero que dê muito certo, porque eu não quero sair da Espanha sem ganhar uma Champions League. A gente ganhou com o Real Madrid, ganhou, mas, pô, só joguei fase de grupo, coitada de final. Quarta de final, me lesionei. Semifinal, estava lesionado. Final, estava lesionado. Então, mano, essa temporada tem que ser a temporada do Deco. A gente vai ter que fazer chover, mano. Bora, passa lá, passa lá. Boa. Vai, Fati. Faz. Ah lá, o Navarrete, mano. Que maluco chato. Ô, Navarrete. Ah, não teve jeito, rapaziada. Me tirou os 84 minutos e o Ferran Torres empatou no finalzinho. Só que o Bayern já é o campeão, venceu mais uma. Está todo mundo com dois pontos e o Bayern com seis. Só tem mais uma rodada. E a próxima rodada é contra o Manchester City. Depois desse jogo contra o Manchester City, tem outro jogo contra o Manchester City, aí sim, valendo taça. A Supercopa da Europa. É bem parecido com aquele Manchester City, quando a gente jogava lá na Inglaterra, no Arsenal. Alan Rodrigo e Foden, esse sempre foi ataque. Até o goleiro é o Ederson, mano. Parece que os times aqui dificilmente mudam os goleiros, né? Enfim, só sei que eu sempre bati no Manchester City, não vai ser agora que eu vou deixar de bater. É um gostinho, né? Alan, que saudade eu tava de você, hein? Faz tempo que a gente não se enfrenta, Alanzinho, mano. Pega lá em cima. Bota pra correr, bota pra correr. Vem. Vindo a bola. Pacha. Caraca. Os goleiros aqui na pré-temporada tão dando a vida. Eu lembro que o Ederson teve uma fase que me parava toda hora. Depois eu comecei a meter um gol atrás do outro nele. Isso na época do Arsenal. Vem frente, bota pra correr, bota pra correr. Bota pra correr, bota pra correr. Olha o Beto Meines. Bora não perco, não. Perco uma vez. Na segunda, meu. Vapo. Já pode ver que aquele lado ali de cima e o lado esquerdo tá mais fácil pra botar pra correr. Não tão conseguindo pegar o Depo por ali. Vai ser o lugar onde eu vou tentar aproveitar o máximo de lances possíveis na final da Supercopa. Esse zagueiro aqui, ó. O 18, acho que é o Sutalo, né? Ele é muito lentão. Não, o Sutalo é o 3, ó. Esse daqui é o 3, é o Sutalo. Agora o outro lá em cima eu não sei quem é. Enfim, só sei que ele vai sofrer de novo, ó. Ó. Tentei passar, não consegui, rapaziada. Mas vocês viram que ele é lento. Aí, quem não marcou? Quem não marcou? Olha o espaço que deram pro Haaland. Pô, não pode, né? Olha o que não marcou. Não, bagreu, não. Deu o Smith, não é? É o zagueiro novo. Na verdade, acho que é o Gaúcho, o Everton Gaúcho. Agora eu queria saber por que não bota o Smith pra jogar. O Smith não tá nem sendo relacionado. Será que ele já foi vendido? Já aconteceu uma vez dos caras contratarem um jogador uma semana e na outra revender. Caraca, tu meteu a mão na bola, irmãozão. Haja paciência, rapaziada. Teres tag. O maior pegador de pênalti do mundo. Pênalti é com ele mesmo. E o Guardiola lá, desesperado. Olhou pro cara feio ali, conversou com ele. Acho que vai ter mudança do Guardiola. O Ederson segurou essa bola, mano. No especial. Lá embaixo. Boa. Ô, Fatih. Tá contigo. Vai chutar essa merda. Isso, tu vai chutar. Perde esse medinho de chutar. Tá ouvindo? Perde esse medinho aí. Aí dá esse mole. Eu ia falar o Franco Telestegma, mas tá muito próximo. E o Foden bateu muito bem. Força e rasteirinho. Bom, empatamos os três jogos. Eu acho. Ainda tem jogo aqui. Se fosse mata-mata, Champions League, iria pros pênaltis. Os três jogos. Cadê a rua? Tá ruim? Mano. Não tá. Mas podia ser melhor. Caraca, se o Pedro faz esse gol, mano. A tabela terminou assim. O Bayern terminou em primeiro. Ao e-long em segundo. Ao nascer em terceiro. Os times da Arábia mandando super bem. Parece que chegou um jogador novo. E é o Jordi, sim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Inclusive, tá chegando o aniversário do Deco. Vamos fazer o aniversário aqui pra ficar na memória. Ele já fez o aniversário. Tá com 27 anos. E se eu não me engano, a gente pode jogar até 2036 barra 2037 aqui no modo carreira jogador. Ele tem mais cinco, seis temporadas. Ele vai até uns 32, 33 anos. Mas, ó, o Barcelona tá de olho em dois jogadores. O Timber do Liverpool e o Vardyol, que tá jogando no Aston Villa. Pô, tá maneiro. E esse Georgesen, ele é goleiro. Niu Jim. Fui contratado por quase 50 milhões de euros. Aquele zagueiro contratado já foi vendido, rapaziada. Já foi vendido. Acho que estão usando o Barcelona pra lavar dinheiro. Isso daqui é surreal, mano. E vender... Ah, pensei que o Ter Stegen tinha sido vendido, ó. Esse Georgesen tem 84 de overall. Mano, surreal, né? Compra um jogador e vende logo depois. Eu não consigo entender, sinceramente. Mas chegamos na final. E olha só. Eles estão com o Gakpo de Capitão. Mudaram o ataque todo. Tiraram o foda e o Rodrigo botaram o Gonçalves e o Gakpo. Meio campo é parecido com o lado amistoso. A zaga também. E aquele grandão que eu tinha falado que era lento é o Delite, mano. Eu acho que é ele. E eles botaram o tal de Padilha. Goleiro novo ali. Será que ele é melhor que o Ederson? Vamos ver. Mas se vocês olharem o overall Barcelona, cara, é time comum. Não é time pra ser campeão. Olha a defesa. 81, 81, 81, 79. Goleiro, 81. Meio campo, 78, 79. Mano, a gente vai ter que fazer milagre pra ganhar títulos nacionalistas. Temporada. Mas eu acredito, mano. Vocês acreditam em mim? Então deixa aqui embaixo. Eu acredito em você, Dedéu. É mosaico pro Haaland. Mosaico na nossa torcida, pô. O Barcelona tá ali, mano. Botaram o mosaico no lugar errado. Pô, aí é sacanagem. Aí é brincadeira. Olha, o Sutaulo tá jogando agora aqui. Hum. Deixa eu trocar, hein. Então vamos jogar pela direita. Haaland. Não dá mole Gakpo. O capitão do Manchester City. Olha a marcação boa, Moreno. Não dá bola que ele segue. Caramba. Ih. 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 Sozinho. Nossa, que passe foi esse, Dedéu. Tocou mais a grama do que a bola. E deu falta. Ah. É um brincalhão esse juiz, hein. Fala que é fazer gol de cabeça aqui. Eles lançam sempre em mim. Não tem como. Eu sou muito baixo. Vai pra você. Bate. Ah, eu pensei que ele ia pegar subindo, mano. Esse padilha. Tem quantos de overall? Ele tem 80, hein. Ele é pior que o Ederson. O Ederson tem 88, pô. Hum. Bolão pro ralo. Vai fazer. Que bola deram pro ralo, mano. Que bola. Eu não recebo uma bola dessa. Eu não recebo. Ele vai abraçar o guardiola? Filho da mãe. Tá não. Tá não. Tá não. Tá não. Ai. Peguei mal nessa bola. Calma, Dedéu. Calma. Calma. Guardiola só tá olhando ali. Tá felizinho na guardiola. Essa felicidade vai acabar agora. Porque... Não sei se você lembra, guardiola. Mas você era meu freguês favorito. Não, não, não. O time tá errando muito o passe. Bobo. Isso não tá legal, não, Xavi. Ah, o Japa ficou... Ô, Japa. Preciso de você, Japa. Vai ralo, ó. Teira esse tag. Mostrou. Boa, ainda tem jogo. 60 minutos. Toca no pai. Toca no pai. Pra cima, né? Ferran Torres passou. Vai, Ferran. Vai, Ferran. Vai, Ferran. É tua. É tua. Perdeu o time. Toca. Ó, na mão. Ah, Ferran Torres. Por que tu perdeu o time, velho? Também dá pra ter dominado. Ter feito outra jogada ali, mano. Chutei. Fui muito afobado. Vem, Pedrinho. Guarda, Deco. Ele abraçou o Guardiola. Tu vai abraçar o Xavi. Tu vai abraçar o Xavi. Tu vai responder esse merda. Que o Xavi... Não, vai no... Ih, o Deco. O Deco não pisa no Xavi. Meu amigo, que chute do Deco, hein? Uh. Que sufoco. Sem chance pro Padilha. Ó o Guardiola desesperado. Chora, Guardiola. Chora, Guardiola. Isso que é treinador. Botou o teu ofensivo, depois a gente tem empatado. É isso, mano. Isso é treinador de verdade. Não. Opa, bateu na mão, bateu na mão. Bateu na mão. A nossa. Deu vantagem. Uh. Falta. Levanta. Vai, Fati. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma. Ah, demorei pra tocar. Foi mal, foi mal. Fugi o motor. Desculpa, 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 desculpa. Ele tirou o Hallam, mano. O Hallam tá jogando na ponta. Eu pensei que ele tinha saído, mano. Tira, tira, tira. Sem brincar. Olha como saiu agora. Dá no Japa. É o Ferran Torres. Ele recuou o Japa e avançou o Ferran Torres. Agora que eu percebi. Vem, Ferran Torres. Vem, vem. Não. Era pra ter dominado, chat. Era pra ter dominado. Ah, aí vai tomar. Último lance. Tira. Tira. Prorrogação. Eu não queria prorrogação. Prorrogação, eu tô sem estamina. Não consigo mais correr. Ah. Cadê a marcação, mano? Que isso? Bica essa bola aí, rapaziada. Não dá pra sair jogando bonito toda hora, não, mano. Lindo a bola. Ah. O Raul não recebeu um passe assim, né? Só que o Moreno não tem a habilidade do cara que deu o passe pro Raul. Acho que foi o Gakipo que deu o passe pro Raul, né? Aí ferrou, ó. Ele tocou. Ah, mano. Que isso? Passei errado do Moreno ocasionou isso. Vermelho, né? Amarelo. Merda, velho. Calma, calma. Quinze minutos pra gente fazer um gol. Não precisa forçar assim, mano. Forçou, deu certo. Mão. Mão. Eu quero a mão. Eu quero a mão. Eu quero a mão. Eu quero a mão. Fazer. Nossa. Foi muita força. Subiu muito. Meu Deus. Que merda que eu fiz. Deu certo. Vai. Não. Sozinho, irmão. Cabeça. Caraca. Ele quase botou pra lateral, mano. Mais um pouquinho a bola. Ah, eu me machuquei também. Olha lá. Foi o ombro. Tá pedindo substituição, Deco. Tu não vai sair, Deco. Tu não vai sair. Tu não vai sair. Se machucou sozinho, mano. 115. Não força. Toca aí. Pô, quando é pra fazer o simples, vocês não fazem, mano. Não é possível, mano. Não, não solta essa bola. Tá boa. Vai, Fátia. Último lance. Calma. 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 Tô. Vai. Mas... Vamos... Ah, é... Aaaaaaah. Visca Barça, pô. É Barcelona. É isso. Calma. No finalzinho, irmão. Ah, Deco passou dos cintos. Viz... e é caixa é caixa ó um minuto de silêncio para o Guardiola que tá morto ó chora Guardiola você sempre vai ser meu freguês bota isso na tua cabeça sempre sempre será uma vez freguês sempre freguês começando aqui mas tem sim o Rodrigo bateu na direita e o Deco vai começar aqui mano vou bater na direita vou tentar botar o máximo possível lá em cima mano vamos o meu tá feito agora é torcer Haaland vamos Ter Stegen bateu no meio calma Ter Stegen calma calma bateu mal mas a bola entrou bateu muito fraco e o foda Ter Stegen e e o Ferran Torres o cara do gol aí perdeu faz o gol perde o pênalti e a bateu mal Ter Stegen era só pular mano é boa tudo igual última cobrança para cada time antes das alternadas agora se perder já era chate é ele é o Dolly boa alternadas pega nossa Ter Stegen tá muito mal nos pênaltis hein agora é o zagueiro gaúcho bateu mal também mas os caras não tão pulando mano vai Ter Stegen ah tava escolhendo o canto errado Ter Stegen Pedro não pode é capitão Pedro ah vai te amizade Pedro a moral mano a moral Pedro por que Pedro bateu quase no meio mano depois de toda a ansiedade por outras coisas mas que sacanagem faz essa cara de **** agora não mano não faz não mano não faz não porque tá feio menos um título na carreira do Deco rapaziada menos um título é Deco a temporada vai ser difícil a galera faz barulho na arquibancada oi 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 pra subir na taça merecem demais esse carinho vilane e o troféu em si é um detalhe o importante é esse espírito o time joga pra ganhar e olha ainda tem toda a temporada pela frente importante começar com o pé direito os ganhou com o pé esquerdo oi oi